E se eu me empregar, será que vai rolar? Só não vai te apaixonar e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dois Eu curarei o meu coração e deixei os meus amores Eu quero te amar e também quero ser amado Eu sei o seu, seu amor e não o seu caso Espero que essa paixão não venha corrupinar Se não quer, se não há Deus, não sai de lá E se eu me empregar, será que vai rolar? Só não vai te apaixonar e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dois Eu quero te amar e também quero ser amado Eu sigo o seu, seu senhor Eu quero te amar e também quero ser amado Eu espero que essa paixão não venha corrupção Eu quero te amar e também quero ser amado Eu sei o seu, seu amor e não o seu caso Eu espero que essa paixão não venha corrupção Eu sei o seu amor e não vai ter DNA Eu creio que essa paixão são não venha corrupção Eu dê o meu mar .. Eu sei o teu homem resolver Eu sei, eu sei o tú